Pessoal, em pleno carnaval sem festas, carnaval sem folia, carnaval de pandemia, de genocídio do governo Bolsonaro, vem aí mais um saco de maldades que querem fazer contra os servidores públicos e o serviço público. Estão articulando, na calada do carnaval, a votação de emendas constitucionais no Senado e na Câmara, a chamada PEC emergencial, PEC dos fundos, PEC do pacto federativo que estão no Senado e a PEC da reforma administrativa que está na Câmara. No final das contas, vão unificar todas essas num único parecer e o saco de maldades parece não ter fim. Começa com redução de 25% do salário dos servidores, depois passa pelo fim da estabilidade no serviço público e também para que as verbas de educação e saúde, que hoje são obrigatórias na Constituição, sejam unificadas numa só, diminuindo, portanto, a obrigação dos municípios, estados e da própria União com serviços públicos de saúde e de educação. Isso em plena pandemia. Além disso, tem cortes também de promoções, progressões, sempre que o país ou estado ou município estiver em crise. Como vivemos em crise, isso será evidentemente constante. Na prática, o que estão fazendo é a privatização do Estado brasileiro. É o sonho de Paulo Guedes. E por isso nós precisamos de reagir a tudo isso. Eu sou o Rogério Corrêa, deputado federal do PT. E nós estamos articulando no Congresso Nacional uma grande reação a tudo isso, com as nossas frentes parlamentares, com as entidades do serviço público. Mas, desde já, vocês precisam, com certeza, de muita mobilização. Começar a pressionar deputados e senadores para que essas PECs não sejam colocadas em votação. Isso é o fim do serviço público no Brasil. Paulo Guedes, Bolsonaro, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, estão articulando isso e, para a maldade ser completa, querem fazer, através de uma emenda que eles colocariam, do auxílio emergencial para os mais pobres no Brasil, de R$ 250,00. Imagina, uma mixaria, porque o mínimo que nós teríamos que fazer é um projeto substantivo de R$ 600,00, duradouro. Eles querem fazer por três, quatro meses, no máximo. Isso é apenas para julgar povo contra povo e terminar com o serviço público brasileiro, o que vai prejudicar, inclusive, os mais pobres no Brasil. Então, é uma maldade sem fim. Este auxílio emergencial, ele tem que ser feito, não às custas da diminuição do salário e do serviço público no Brasil, mas, sim, dividindo renda. Nós temos um projeto de lei que taxa grandes fortunas e um projeto de lei que faz também a taxação de lucros e dividendos. Esse é um projeto de minha autoria, que já está pronto para ser votado e que eles não colocam em votação, porque banqueiros e os muito ricos no Brasil não querem dividir suas rendas. Mas nós teríamos bilhões, bilhões e bilhões por ano só para fazer uma pequena divisão de renda. E, com isso, teríamos projetos, aí sim, que pudessem beneficiar os mais pobres, dividindo riquezas e, ao mesmo tempo, garantindo o crescimento da economia brasileira. Portanto, a alternativa é outra. Fiquem atentos, mobilizem, comecem desde já a pressionar cada deputado e cada senador por este país afora. Um grande abraço. Não vamos permitir que essa maldade aconteça. Não vamos permitir que essa maldade aconteça.